Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog, hoje é algo totalmente diferente, eu não costumo trazer conteúdos de Valorant, porque sou um péssimo jogador de esportes, mas para quem não sabe, eu escrevo sobre esportes, não sabe de esportes, faz-me uma perlinha, vá. E recebi a informação esta semana sobre algo muito interessante, não só para os jogadores de Valorant, mas como para Portugal em geral e daí o meu interesse de redobrar, digamos assim, sobre o assunto, estamos a falar do próximo mapa de Valorant chamado Pearl, que se vai passar, ou melhor, que se vai inspirar em Portugal, mais concretamente na cultura tradicional portuguesa de Lisboa, Porto, enfim, das zonas ribeirinhas, das zonas portuárias das nossas maiores cidades do país. É algo muito interessante, uma coisa é termos jogos com referências a Portugal, uma bandeira, mas neste caso estamos a falar de um mapa completamente inspirado, que o Riot olhou mesmo para Portugal e fez então alguns traços. Eu vou passar um bocado de footage do mapa em geral, obviamente que vocês olharem de repente vão perceber que é um mapa de Valorant, porque tem todos os elementos futurísticos, características da série, portanto da série do jogo, mas explicando obviamente ao detalhe vocês vão entender e vão perceber que o nome Pearl, vão ver o Café Perla, ou digamos assim, alguns dizeres, vão reparar nas paredes com a guitarra portuguesa, os azulejos, eu acho que é o elemento que mais se destaca no mapa. Se vocês repararem no mapa, o azulejo português vai estar então bem presente. A Riot ainda me disse mais qualquer coisa sobre o mapa, que vai haver elétricos, vai haver referências às ruas estreitinhas de Lisboa, as sardinhas, as fitas dos arraiais, enfim, a banda sonora que é o mais interessante vai ter muitos elementos de fado e é isso obviamente que chama a atenção. Neste footage, por não se dá para perceber, eu estou curioso. Para pelo menos ver, eu sei que não vou jogar, Contra Strike e Valorant são jogos que para mim me fazem confusão jogar, quem sabe um dia eu experimente, mas não é a minha cena de facto. E pronto, em termos de lore, o mapa então é um mapa oficial competitivo, portanto, chamado Pearl, como eu vos disse, e a história ou lore por trás deste mapa tem a ver com as alterações climáticas, o primeiro pitch inicial deles, eles queriam fazer um mapa subaquático, depois começaram a pensar numa cidade que foi inundada basicamente por uma grande tempestade, as alterações climáticas, e depois pegaram nesses elementos e transportaram-nos então para o cenário de Portugal, e foi assim então que nasceu, digamos assim, este Pearl, basicamente segundo o Brainiam, um art lead conceptual da Wright Games, fez então essa comparação, ou melhor, explicou como é que surgiu então este potencial de Portugal por causa da arquitetura e do visual histórico que as nossas cidades têm. E pronto, basicamente é o que se sabe deste mapa, muito curioso, obviamente, para ver as referências mais concretamente, mas reparem bem nos azulejos portugueses, é uma coisa quase única, património mundial, digamos assim, e cada vez mais acredito eu que esteja em vista de extinção, já ninguém quer saber dos azulejos praticamente, mas enfim, os azulejos clássicos continuam a ser obviamente de valor muito, muito grande. O muito interessante também, além do mapa, e já agora esta informação adicional que eu recebi, é que o mapa vai ser promovido em Portugal, obviamente, faz todo o sentido e vão aproveitar a boleia do Rock in Rio, já sabemos que vai haver um espaço dedicado no Rock in Rio ao Valorant, um labirinto com 40 metros quadrados, portanto há muita coisa a acontecer. No caixa do gestoré vai haver lá uma ativação, ao que parece, muito interessante, vai estar lá um spike, são termos que eu não conheço do jogo, mas pronto, um spike funcional com 80 centímetros de altura, que vai mostrar um bocadinho do mapa do jogo, portanto a funcionar, e pá, espera-se que não deixe ninguém diferente, obviamente. Tudo que seja promoção de videojogos em Portugal, seja ele qual for, é sempre bem-vindo. E vai haver caixas de Radio Night, provavelmente a substância do mapa espalhadas também. Eu estou a falar coisas de cor, da informação que me passaram, como vos disse desde o início, eu não jogo, portanto não sei os pronósticos técnicos dos nomes das coisas. Uma coisa muito interessante é que esta ativação no Rock in Rio, para quem passar lá, é um labirinto, é um desafio, portanto vai ser um time trial, digamos assim, em que quem fizer o menor tempo habilita-se a ganhar uma estátua perdida do Valorant, eu acho que é um prémio brutal, disseram-me que a estátueta está avaliada em cerca de 200€, portanto vai haver quatro, um por cada dia, o verso do dia. Depois vai haver momentos de bandanas e de merchandising do Valorant para quem participar, segundo me constou. Vai haver cosplay, Valorant no espaço. Outra coisa muito interessante para promover o Valorant é que tanto o mapa do jogo como em Lisboa vai haver grafitis, portanto há muita arte urbana no jogo, digamos assim, dois grafitis que vão estar no jogo vão ser replicados na cidade, não sei em que pontos específicos, isso ainda não foi enunciado, mas no total de sete, os outros cinco são dedicados a personagens que são mais genéricos, digamos assim, do Valorant, mas dois vão ser mesmo específicos do mapa, vão estar presentes no próprio mapa e vão ser replicados na vida real. Eles falaram-me em nomes como, para quem conhece a cena de grafitis, artistas como a Cruella Dunfer, o Aka Corleone, portanto estes dois vão fazer os dois mapas especiais do jogo e da vida real. Os outros cinco grafitis vão ser pintados pelo Marcel Lamarca, Jorge Charrua, Manuel Quitério, Marita e L.S. E pronto, isto malta é o que eu vos trago de novidade de Valorant, eu achei que fazia sentido fazer aqui um pequeno vlog, só para vos passar estas informações, aí vocês vão começar a falar muito neste mapa, obviamente, a Riot vai puxar muito pelo nosso mercado português, obviamente, para dar aqui também um boost e um mapa dedicado, um mapa oficial, portanto que todo o mundo vai ver elementos portugais, é sempre uma coisa de saudar nos videojogos e obviamente eu estou cá para isso. Por menor, muito interessante, é que o mapa vai ser lançado no dia 22 de Julho, ok? Ainda falta um bom bocado, de Junho, peço desculpa, um bom bocado, quer dizer, faltam dias, mas pronto. Muito curioso para ver então o FAD, como é que vai estar representando com a música geral, as batidas do jogo. Eles dizem mesmo que o FAD vai ser interpretado por artistas portugueses, portanto eu não sei se vai ser algum licenciamento, o que é que vai ser, se são músicas estilo FAD, feitas especificamente para o jogo e isso também não sei. Mas pronto, muito curioso, obrigado por assistir, digam o que é que acharam nos comentários, se já viram então este gameplay que eu vos mostrei, o que é que têm visto sobre este novo mapa, se estão então curiosos para experimentar, ou se jogam Valorant, o que é que este mapa vos vai trazer para vocês. Deixem um like para apoiar este vídeo e vemos-nos no próximo. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri